Podiam? É hoje, dia 8 de setembro de 2020, só o strike mudando O rabo nem cresceu, o rabo tá igualando ainda O rabo tá igualando O rabo tá igualando Respeita o azulão Isso aí não é deficiente não Tem que respeitar aí O rabo tá igualando O rabo tá igualando O rabo tá igualando Tá bom, tá bom strike, tá bom O rabo tá igualando